Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, você sabe o que é o aboyê? O profissional aboyê? Você conhece? Se não conhece, então me acompanhe mais esse vídeo da gastronomia profissional. É isso aí, pessoal! Eu sou o professor Pedro e hoje nós vamos falar rapidamente aqui sobre um cargo dentro de restaurantes que muita gente sabe o que vai fazer, sabe o que ele faz, mas não conhecia pelo nome correto, que é o aboyê. Está aparecendo aí embaixo para você dar uma olhadinha. Abooyê é o famoso cantador de comanda ou marchador de cozinha. É aquele profissional que muitas vezes, inclusive, pode ser o chefe de cozinha que fica na boqueta pelo lado da cozinha, né? Dentro da cozinha, do lado da cozinha. E ele vai recebendo os pedidos, sejam dos garçons, sejam através lá da impressora e vai cantando e organizando essa produção dentro da cozinha. Então ele vai fazendo o que a gente chama de marchando o ritmo da cozinha. Então quando precisa acelerar, ele vai dar uma acelerada. Quando precisa segurar o ritmo, ele dá uma segurada. E ele vai orientando o que cada profissional precisa preparar e entregar para que os garçons levem as mesas do cliente. Pelo lado do salão, muitas vezes também tem um certo aboyê, né? Alguém que fica ali conferindo as comandas, os pedidos dos clientes e comparando com os pratos que estão saindo. Mas a gente vai chamar agora de chefe de fila, não necessariamente de aboyê. O chefe de fila a gente poderia colocar também aí como um submetre, né? Alguém que está ali abaixo do cargo do metre. Já na cozinha, o aboyê, ele não está logo abaixo do chefe de cozinha, né? Porque abaixo do chefe de cozinha está o subchefe de cozinha. Mas o aboyê, ele está quase lá, né? O aboyê, ele pode também ser o chefe de cozinha, como eu falei. Ele pode também ser o subchefe, tá? Mas não é necessariamente esses dois cargos em grandes restaurantes, né? Em restaurantes mais profissionais. O aboyê, ele é um cargo exclusivo, né? Ele pode até ajudar na produção ali da cozinha, mas no momento de cantar as comandas, né? No momento em que os pedidos começam a entrar, ele vai lá para a boqueta e vai então organizar toda essa produção. E você, conhecia o aboyê? Conhecia esse cargo? Mais uma vez, eu acredito que você conhecia o cargo, mas talvez não o nome, né? Porque aqui no Brasil a gente não usa muito esse nome, né? De aboyê. Vou pedir para vocês aqui, né? Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, conheça nossa plataforma de cursos online, e conheça os nossos livros lá na Amazon e também o nosso perfil lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial. Forte abraço para você e até a próxima!